O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Na manhã desta segunda-feira, 23 de setembro, a Polícia Militar foi chamada na Agropec, que fica na Avenida Vereador Nelson Elias, na cidade de Guaxupé, saída para a BR-491. Segundo testemunhas, os funcionários teriam chegado ao local e perceberam que o depósito estava praticamente vazio. Possivelmente, os bandidos agiram durante a noite. Aproximadamente 10 homens participaram da ação criminosa, de onde entraram no barracão e fizeram um buraco na parede e passaram tudo o que foi furtado, entre defensivos agrícolas e outros produtos. Os autores chegaram a fazer uma escada improvisada num barranco na lateral do estabelecimento comercial, de onde carregaram um caminhão e uma Kombi e fugiram em seguida. A Polícia Militar acionou o cerco e bloqueio da região na tentativa de localizar os produtos e os autores do crime. Segundo informações levantadas por nossa produção, o prejuízo pode chegar a quase 600 mil reais. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade. Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o Balcão de Atendimento, de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade.